O juiz de direito José Anselmo Oliveira está lançando o livro diário de uma pandemia, políticas públicas e direitos. O magistrado é membro das academias sergipanas de letras, sergipanas de letras jurídicas, sergipana de educação e capelense de letras e artes. Eu vou chamar o repórter Lucas Moura, que vai trazer todos os detalhes agora para você. Olá Lucas, boa noite. O nosso juiz Anselmo lançando este livro, que naturalmente é uma coletânea de arquivos sobre a pandemia da Covid no Brasil. Boa noite para você. Com certeza, Gilvan, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. O lançamento acontece nesta quarta-feira, cinco e meia da tarde, mas o doutor José Anselmo conta melhor essa história para a gente, já está aqui comigo, conversa conosco a partir de agora. Antes de falar sobre os detalhes do lançamento, que claro, será aberto a todo o público, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a ideia desse livro. É um livro que foi escrito durante a pandemia e são crônicas, é isso, que estão compiladas em um só local. Boa noite para o senhor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Esse livro é produto, talvez, da pandemia no bom sentido. Quando começou a pandemia, eu estava começando a coluna sobre direito médico e, inevitavelmente, tive que falar sobre a Covid-19, as consequências, a luta muito grande da sociedade e a dificuldade que o governo teve, federal e estadual, para poder conter a pandemia. E essa realidade dura, que não é só local, não é só de Sergipe, do Brasil, mas foi do mundo inteiro, está representada cronologicamente nesses artigos que reúne dois anos da pandemia da Covid-19. São artigos, são crônicas, enfim, que são escritas em uma linguagem muito simples, né? Elas foram antes publicadas em um jornal de circulação aqui da capital. Então, tem essa ideia de acesso a todos, mas também não perde o seu caráter crítico e o seu caráter técnico também, do seu ponto de vista de trazer informações úteis. Exatamente. Fazer uma... Trabalhar com a linguagem jornalística, mas trazendo informações verdadeiras, informações tanto do campo da saúde como do campo do direito, tanto é que o subtítulo do livro é Políticas Públicas e Direitos, porque direito à saúde é um direito fundamental e o Estado tem o dever de criar políticas públicas para atender a população brasileira. Então, é nessa linguagem que serve para o médico, serve para o pessoal da área do direito e serve para o cidadão comum também compreender essa luta travada nos últimos dois anos. Perfeito. O lançamento acontece na quarta-feira, quarta-feira próxima, depois de amanhã. Acontece onde? Como é que vai ser? Quem pode participar? Todos estão convidados. O lançamento será no Quality Hotel, a partir das 17h30, 5h30 da tarde. E todos estão convidados. Será, na verdade, um grande encontro de pessoas que interessadas sobre o tema, mas não somente juristas, pessoal da área de direito, mas pessoal da área de saúde e o público em geral. Serão todos bem-vindos e esse é o nosso convite. Ok, doutor. Obrigado pela sua presença e pela sua participação. Gilvan, eu volto com você, deixando aí essa dica de uma excelente leitura. Com certeza, Lucas. Então, será na quarta-feira, lá no hotel na Orla de Atalaia, a partir das 17h. Obrigado, viu? Boa noite para você e sucesso aí ao doutor Anselmo.